E aqui falta setor esquerdo de ataque da equipe do Tremendão Ali o Fernando Henrique pedindo atenção a sua defensiva Quem pega na bola ali é o Jarbas Perna esquerda, botou em cima, Fernando Henrique Deu tapinha, escanteio, o primeiro do jogo, Cristiano Fernando Henrique que já fez uma defesa colocando a bola pra escanteio Então, pelo menos em termos de chance, Bahia de Feira está na frente Porque já criou uma chance de gol mais perigosa do que o Brasiliense Olha a chegada do Bahia de Feira, bateu, espalmou o Fernando Henrique Ficou com ela, Bruninho, bateu Gol Do Tremendão, Bruninho, camisa número 10 Uma batida seca pro fundo da meta do arqueiro Fernando Henrique Que nada pôde fazer Bruninho Bruninho de Feira incomodou o time do Brasiliense Duas oportunidades e acabou fazendo o gol Competência do Bahia de Feira até aqui que vence a partida Vai gostando do jogo o time do Bahia de Feira Fica com Jarbas, já viu a passagem do Ceará Pode fazer o arco, bateu na grande área, explodiu, chegou ali O jogador é binho, ainda ganhou um escanteio Silva Santos disse que não pegou ninguém É porque ele acabou batendo a bola do jeito que veio, Cid, né? A bola foi muito forte, rasteira, não tinha como Olha a chegada do Brasiliense Olha a chegada mais uma vez, vai bater de perna esquerda Alain defendendo a primeira, sobra novamente dentro da área viva Bateu, segura Alain, firme, não dá troco Mas boa chegada agora E o Fernandinho aqui no setor esquerdo de ataque Luquinhas fica com ela dominada Olha a chegada do Brasiliense, bateu Luquinhas achou claro Barreira humana da equipe do Bahia de Feira, autorizado Olha o Maranhão com categoria, bateu Espalma o goleiro Alain, que defesaça e o chute mais bonito ainda Camisa número 10, 39 minutos Foi mais ou menos uns 4 minutos de paralisação, né? 5 minutos, aproximadamente 5 minutos aí de paralisação Agora sim ele parece que vai autorizar aí o árbitro Autorizar, 39 minutos Marcos Aurélio, camisa número 10, correu, bateu Gol Do Brasiliense Mas do Brasiliense Olha a chegada do Brasiliense Quem sabe Tentou a bola volta com o Diogo Vai bater cruzado Olha, sebrou, pode ser O segundo tira, Alain fica viva Segura o arqueiro Que defesa, que coragem Olha que escanteio para a equipe do Brasiliense Vai apertando a equipe do Tremendão O Jacaré tentando uma vitória aqui em frente de Santana Já levantou, tocou de cabeça Segurou o Alain, que susto Aí o Fernandinho Olha o Sandy Vai bater de fora Espalma Alain, que defesa Fazendo a jogada Vai chegando o bairro de feira Agora sim Jogou na grande área Vai ficar dominada com o Jaíldo Ele é inteligente Perna direita bateu Na trafe O Tico, que é um jogador que ele conhece muito Pela questão da velocidade No lugar do Leo Olha a falta Beleza Perna direita bateu no cantinho Espalma Fernando Henrique Vai buscar o contra-ataque na velocidade O Tico, ele corre muito Vai avançando o jogador do bairro de feira Olha a jogada Tocou Vai bater de fora Bateu Espalma Fernando Henrique Tocou